Presidente, em primeiro lugar, nós somos contra no mérito a esta matéria. Nós achamos que os programas habitacionais são essenciais num país que tem mais de 7 milhões de brasileiros que precisam de políticas habitacionais. Aliás, no conjunto do país, é muito mais. Está me ouvindo, presidente Van Hatten? É deputado Pompeu de Matos, está me ouvindo, presidente? Eu acho melhor. Sim, deputado Pompeu, estamos lhe ouvindo. Por favor, o senhor pode orientar. Depois eu oriento. Deputada, pode continuar, deputado Fernando, que o Pompeu falará em seguida. Então, lhe peço para restituir o tempo, porque senão fica difícil. Obrigada. E o governo Bolsonaro faz uma fraseologia para, na verdade, desmontar a política habitacional para os mais pobres. Acaba com a faixa de 0 a 3 salários mínimos, que é a política habitacional para aqueles que... O PDT precisa... Eu não consigo, desculpa. Continua, por favor, deputado Fernando. É que eu tenho dificuldade, presidente, de falar sendo interrompida. Mas, enfim, acaba com a política habitacional justamente para aqueles que mais precisam de um programa habitacional para a faixa de 0 a 3 salários mínimos. Mais que isso, acaba com Minha Casa Minha Vida e Entidades. E para nós não é um problema de nome, mas de uma política habitacional que não seja voltada aos interesses das empreiteiras, mas que seja voltada aos interesses da ampla maioria do povo. Porque quando as entidades participaram, se construiu mais casa de maneira mais barata. Nós, e eu pessoalmente fiscalizei, muitos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, em Porto Alegre, que o governo ficou de entrar com creche, o municipal, chegar com as obras de infraestrutura e nunca chegou. E nós vimos que, embora um programa habitacional muito importante, não foi acompanhado da rede de infraestrutura. Quando se tira os movimentos sociais, é isso que acontece. Então, o Minha Casa Minha Vida está sendo do 0 a 3 desmontado. E só para concluir, de fato, nós somos contra no mérito tirar a política habitacional para os mais pobres e fazer um projeto que atenda só os interesses das empreiteiras. E é óbvio que nós precisamos de financiamento mais barato para a classe média também. Mas, além disso, nós vamos manter a obstrução para acompanhar a oposição. A maior parte dos partidos de oposição estão orientando a obstrução. Nós orientamos a obstrução para acompanhar os partidos de oposição, mas deixar registrada aqui a nossa contrariedade com o desmonte da política habitacional para os mais pobres e o desmonte dos mecanismos de controle social e participação.